Então galerinha, voltando aí rapidinho, só pra gravar aqui a passagemzinha, passagemzinha mesmo, que é um trechinho bem curto, né, onde tem mais noção de que é Joinville, né, pra trás, ali tem bastante perímetro, mas não dá pra você ter noção que é Joinville. Então aqui, estamos na BR-101 aqui, aqui nesse viaduto aqui, da direita aqui, né, tem a Via Marginal aqui, entrando à direita, é a Rua Otocar do Erfell aqui, uma das principais aqui de Joinville. Aí quem vem de, quem vem dali de Curitiba, ali, pega a Marginal também e passa por baixo do viaduto, no caso daí, à esquerda, daí, entra à direita e vira à esquerda, pra entrar no sentido Joinville ali. Se não me engano, eu acho que até é a principal ali, a entrada principal, o autocar do Erfell ali, acho que é isso o nome. Só pra não dizer que eu não gravei aqui a passagem aqui pra Joinville, né, que lá pra trás, né, começa lá em cima, lá, acho que, depois da entrada de São Francisco ali, anda um pouco, já tem uma entrada pra Joinville, se não me engano, a entrada, acesso sul, né, fala, né. Mas é, só tem uma entrada ali, e depois é um bom trecho, só com um mato, no caso, dos dois lados ali, né, então não seria o perímetro urbano. Aqui não é bem o perímetro urbano, porque, é, a cidade fica mais pra dentro aqui, né, mais pro lado direito aqui. Tem o setor industrial também, né, mas, enfim, aqui é um perímetro de Joinville. A próxima entrada aqui, é a, já sai no centro mesmo, de Joinville ali, né. A saída é 40, ou seja, o KM 40, né. Aqui já é o KM 39, mas, quem quiser ter acesso aqui pro centro, tem que, tem que entrar no 40 ali, quem tá vindo de Itajaí, aí, digamos. Entra no KM 40 ali, tem acesso aqui ao centro, aqui. Essa também, eu acredito que é uma, uma das principais aí, né, se não for a principal, é uma das. Desde aquela hora, ainda não parei pra tomar café. Agora, já são 10 e 52, é quase uma hora atrás, né. Já veio uma hora de Itajaí até aqui, praticamente. Quase uma hora. Hoje é dia 11, né, dia 11 de fevereiro. Terça-feira. Vamos... Vamos chegar por volta de meio-dia e meio, uma hora da tarde, lá em São José dos Pinhais. Entre meio-dia e uma hora. Não está chovendo aqui em Joinville, mas, está com toda a cara de chuva. Está bem nublado o tempo aqui, ali atrás, ali, antes de chegar na entrada para São Francisco, ali, pegamos, uma chuvinha bem, bem fraquinha, uns pinguinhos só, só, deu uns pingos só no para-brisa ali. Era mais ou menos igual aqui, assim, né, a parte lá de trás. Aqui ainda é Joinville, né, mas as entradas, as principais entradas, aí, já, já ficaram para, ficaram no retrovisor, aí. E aí, já, 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 já. E aí, já, já... É um distrito industrial ainda, tem mais uma saída aqui, 34 34A, saída 34A, vai ao distrito industrial pegando essa saída aqui, a direita aqui passa debaixo do viaduto, direita e direita, vai para Jaraguá e Guarabirim Beleza então galera, fechou aí, gravamos aí a passagem por Joinville Pena que não passa bem dentro da cidade ali, mas pelo menos gravamos o trecho aí Passamos perto, próximo de Joinville aqui, onde a BR corta aqui o município de Joinville Tá bom, um abraço para vocês aí, um abraço a todos né, que a gente se fala aí Um abraço, até mais, eterno abençoe, valeu